Agora, aí eu vou fazer o gancho agora pra gente chegar e falar agora de mercado e de algumas coisas que o nosso país, as incongruências do nosso país que você conhece tanto. Por que que, e a gente já falou tantas vezes, mas tem muita gente nova que chegou no canal nesse período que você não fez a coluna aqui comigo. E lembrando pra todo mundo que tá assistindo, vou pedir pra vocês deixarem o like aí, tá gente? Gente, o Vitor é colunista aqui do canal, então ele, uma vez por mês, ele tá aqui fazendo esse bate-papo aqui pra gente falar de mercado, de economia, né? E o professor Cruzatti também vai voltar pra cá pra fazer, a partir de janeiro a gente vai voltar, vai retomar. Mas por que que equipamento de proteção pra motociclistas, equipamento pro motociclista é tão caro? Eu lembro que você, você como advogado tributarista, você me disse certa vez aqui que o governo, e a gente não tá falando desse governo só não, tá? Todos os governos, todos, até o de hoje. O governo, ele considera equipamento supérfluo. Explica isso direito, essa maluquice, essa incongruência, você como advogado tributarista e que é também comerciante desses produtos. E aí eu tô falando de bota, luva, jaqueta, calça, capacete, que o capacete aí tem obrigatório. Pra você rodar de moto, você tem que usar capacete. Se você não usar capacete, você não pode rodar de moto. E ainda assim, os impostos são cobrados como se esses produtos fossem produtos supérfluos. E qual é o imposto que é incidido nesses produtos, os absurdos do Brasil? E como isso, olha quantas perguntas eu tô fazendo, mas aí por fim, como isso pode melhorar, né? Com a reforma fiscal, o que pode melhorar em relação aos impostos, se há uma possibilidade de reduzir os impostos nesses produtos? É, Chico, a gente fala isso sempre e infelizmente o tempo passa e o horizonte não melhora, tá? Infelizmente, e eu já falava isso bem antes, o Brasil, às vezes até eu brinco com as pessoas e a gente fala sobre isso, ah, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, né? Eu falo, não, não é a maior do mundo, é a décima terceira maior do mundo. A gente diz, ah, mas é a décima terceira. E quem é que tem maior do que o Brasil? Noruega, Dinamarca, Suécia, alguns países ali do norte europeu, leste europeu, então, esses povos, mas peraí, a Suécia, o nível de vida, a qualidade de vida da Suécia é completamente diferente do nosso. Dinamarca, pô, morada em Dinamarca, exatamente esse é o problema. O problema não é ser a maior carga tributária do mundo. O problema é que os países que têm carga tributária do nível do Brasil são países com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, muito superior ao do Brasil. As pessoas lá não pagam escola, as pessoas lá não precisam gastar tanto dinheiro assim com seguro do veículo, porque o roubo é menor, as pessoas não pagam plano de saúde, porque tem saúde pública de qualidade. Então, a qualidade de vida das pessoas que moram em países com carga tributária semelhante à do Brasil é muito melhor do que a do Brasil. Então, o problema que eu acho que está na origem, está na base do Brasil, é que o Brasil tem uma carga tributária de país ultra-desenvolvido com o IDH de país em desenvolvimento, para usar uma linguagem bem contemporânea. Então, a gente não tem, a gente gasta muito dinheiro do que a gente ganha pagando tributos, assim como o dinamarquês e o sueco, mas a gente gasta dinheiro pagando plano de saúde, seguro, todo tipo de necessidade de segurança para a gente, eu tenho loja, eu tenho que pagar alarme, empresa de monitoramento, um monte de coisa para não ser assaltado. Então, o que a gente gasta com serviços que a gente chama de substitutivos de serviço público, que é educação, segurança, saúde, previdência, tudo o que a gente gasta, essas pessoas não gastam, esses países não gastam. Então, a gente tem um problema crônico. O brasileiro tem uma baixa disponibilidade do dinheiro, por quê? Além de pagar muitos tributos, ele paga por serviços privados, substitutivos de serviço público. Então, o que nos resta de dinheiro livre é bem menor do que nesses países para consumo, para comprar produtos. E o problema da carga tributária alta, Chico? No Brasil, especificamente, a gente tem três tipos de incidência tributária, que seria sobre renda, sobre consumo e sobre patrimônio. Todos os impostos, todos os tributos do sistema incidem sobre renda, sobre patrimônio e sobre consumo. A do Brasil está concentrada no consumo. A maior parte da arrecadação tributária brasileira, seja estadual, municipal ou federal, está no consumo, porque é o mais rápido, é o mais dinâmico, é o mais veloz. O tempo todo nós compramos coisas. Só que a tributação sobre consumo, ela é iguala a todo mundo. Porque eu compro um capacete e eu sou classe média, o cara que é um cara que vai trabalhar com a moto, vai entregar iFood, ele vai ter que comprar capacete também. E ele vai pagar a mesma alíquota de imposto que eu pago, ele vai pagar. E o cara que compra uma moto de 400 mil reais, vai pagar a mesma alíquota de tributo. Significa dizer que você não está dando os níveis, não está observando a capacidade contributiva de cada pessoa. O cara que compra uma moto de 400 mil, ele tem um poder de pagamento, um poder econômico muito alto. O cara de classe média tem um poder intermediário. E o cara que compra para trabalhar, ele tem um poder baixo. Você teria que fazer diferenciação sobre isso. Só que não. Todo mundo paga no capacete, por exemplo, de alíquota de ICMS, 18%. Que é a alíquota padrão do ICMS. Capacete, Chico, e eu defendo muito isso, já defendi vários foros de discussão. Capacete é um item de... É PI, é de segurança. É um item de primeira necessidade. É igual... Primeira necessidade. É igual feijão, arroz, açúcar, é igual a cesta básica. Capacete com motociclista é cesta básica. Se você disser, não, Vitor, o Estado vai cobrar uma alíquota de 18% na bota, porque bota dá para você pilotar com um sapato qualquer, que eu discordo, mas vamos lá. Eu também discordo. Você sofreu um acidente, sabe como o pé sofre. No pé. Mas o capacete, a luva, é a primeira necessidade. Qualquer acidente, por mais devagar que o cara esteja, o capacete salva a vida dele. Então a gente está falando de um produto que salva a vida do motociclista. E o Estado cobra a mesma alíquota que ele cobra para qualquer produto supérfluo, para uma bolsa, para um sapato, um tênis de corrida, e qualquer outro produto de linha normal, entendeu? Então você tem que tratar capacete como um produto de primeira necessidade para o motociclista. Um produto básico, cesta básica do motociclista. Mas não, o Estado vai lá e cobra 18%. A alíquota padrão do ICMS é a mesma que ele cobra para qualquer produto supérfluo. Então eu acho que essa falta de atenção dos legisladores com determinados produtos, e aí no motociclismo, Chico, uma moto acima de 300 cilindradas paga 60% de carga tributária. É isso mesmo, eu não estou errado não. É 60% do preço de uma moto com mais de 300 cilindradas é carga tributária. Então por isso que é caro. Então por isso que quando você compara com outros países, a gente fica achando estranho. Por que no Brasil é tão caro uma motocicleta? Por que no Brasil um capacete, a gente paga capacete aqui? O que se você for nos Estados Unidos, o pessoal que viaja para lá muito frequentemente compra capacetes top de linha, carbonos, tricompostos, com preço de capacete de plástico aqui. Então por que isso acontece? E paga 10% na boca do caixa. Pois é, porque a carga tributária lá é 10% o IVA deles, que é o imposto sobre valor agregado. Então é uma diferença absurda. E você vê países que são países prósperos, como os Estados Unidos, é um país muito próspero. A carga tributária deles é muito menor que a nossa. Você compra produtos como capacete lá, a carga tributária é muito menor do que a nossa. E é por isso que lá é barato. Então às vezes produto com mais qualidade, o preço é menor. Então o governo brasileiro quer arrecadar em qualquer coisa. E existem distorções absurdas. Eu até falava aqui há um tempo atrás sobre a cobrança de CMS de energia elétrica, que é 27%. É igual a alíquota de arma. É igual cigarro. É igual bebida alcoólica. É energia elétrica. Então qual é a lógica dentro de um sistema? Você cobrar a mesma carga tributária que você cobra para arma, para cigarro e para bebida alcoólica, você vai cobrar de energia elétrica. Então não faz sentido. Por sinal, essa tese até o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou, dizendo que é inconstitucional. Os estados não podem cobrar 27% de energia elétrica, porque a energia elétrica é um item de necessidade. Tem que cobrar os 18%, no mínimo os 18%, que é a alíquota padrão. Então eu acho que a incidência tributária sobre EPIs, equipamentos de segurança, é altíssima face à importância e à necessidade deles. E o estado da Bahia, assim como outros, não é exclusivamente a Bahia, mas a Bahia e alguns outros, cobram o ICMS antecipado. Quando eu compro o capacete lá em São Paulo, de uma importadora, de uma distribuidora, quando ele vai entrar na Bahia, eu tenho que pagar o ICMS da venda. Ele nem chegou na loja ainda, ele nem entrou na minha loja, e eu já pago o ICMS da venda, que é o ICMS antecipado. Absurdo. Isso quebra o empresário. E assim, se você for no comércio de produtos para motociclistas, não são megastores, não são lojas gigantescas de grandes conglomerados. Normalmente são lojas de médio porte, pequeno ou médio. Então são empresários que estão ali lutando para sobreviver dentro de um mercado, de um país que é bastante adverso para a atividade empresarial. Então, alguns motivos tornam os equipamentos caros, além do fato de muitos deles serem importados, o dólar está em um patamar absurdamente alto. Só te interrompendo, mas eu queria chegar nesse ponto que eu ia fazer exatamente essa pergunta. Pelo fato de nós importarmos esses EPIs, a maioria dos EPIs são importados, não são fabricados aqui, com raríssimas exceções, até os insumos são importados. Os insumos para poder... Por mais que você pense assim, tá, mas a marca X fabrica aqui. Tá, mas os insumos são importados. Não tem jeito. Isso não encarece o produto pelo fato do Brasil cobrar tanto imposto de produto importado? Então, Chico, a indústria, os produtos que a gente está falando são produtos especializados. Então, assim, o tecido de uma jaqueta não é um pano qualquer. É um tecido de cordura, D300, D600, D900. São produtos mais qualificados, são produtos especializados. Quando a calça jeans que eu estava usando no acidente, ela tem, a gente até fala que tem Kevla, né? Na verdade, não é Kevla. Kevla é o nome da empresa que fabrica, que é uma empresa europeia. Ela fabrica aramida, que não fabrica no Brasil. Não existe ninguém, nenhuma indústria no Brasil fabrica aramida. Aramida, ou seja, não existe aqui dentro, só existe importado. Então, a X11, para poder fazer essa calça jeans, ela tem que importar aramida da Europa, porque no Brasil não fabrica. Então, grande parte desses produtos, não existe um fabricante nacional dos insumos. Isso tudo vem importado. Uma boa parte deles da China, né? Mas é tudo, tem frete, tem dólar, tem uma série de custos agregados a isso, que é o produto importado. Uma das marcas que a gente vendeu no passado, até a gente não vê demais, era um capacete fabricado no Brasil. O cara tinha ali o plástico, ele comprava na indústria, fazia, injetava o capacete no Brasil. Mas o forro não era. O forro não era. Às vezes a forração, o tecido da forração não era, a espuma não era. Mas ele conseguia injetar o capacete no Brasil. Ele diz o seguinte, Vitor, eu só consigo competir com o chinês porque o capacete chinês tem uma carga tributária de 60%. Senão eu não conseguia, porque o custo do Brasil é muito mais elevado do que o custo na China, de produção. Então, assim, realmente, quando você compra importado, o dólar encarece muito esses produtos. Quando o cara tenta fabricar no Brasil, o custo de produção dele é elevado. Então, a gente precisava, ou a indústria crescer mais para poder ter mais qualidade nos produtos, o desenvolvimento dos produtos, ou a gente precisava ter, que seria melhor, o ideal, se você tivesse uma indústria nacional estruturada para produzir, seria excelente. Eu sou muito defensor da indústria nacional, de que produtos nacionais de boa qualidade, eu dou valor, eu falo lá na loja, quando eu tenho um produto nacional de qualidade, eu digo, eu digo, isso aqui é nacional, mas é bom, eu dou muito valor ao produto nacional de boa qualidade, mas produzir no Brasil com boa qualidade é um esforço muito grande. O custo do Brasil é alto, tem uma série de intempéries, a carga tributária é elevada, uma série de problemas ainda do Brasil, de infraestrutura, de logística, de uma série de coisas que o empresário precisa vencer, e ainda competindo com produtos que vêm da China, com custo de produção bem menor. Então, é uma equação bem complexa, Chico. Agora, o dólar do jeito que está, está dificultando bastante a vida de quem vai comprar o equipamento. E, lhe digo, a gente recebeu até, e não é, estou fazendo isso para fomentar a venda não, pessoal, mas, alguns dos nossos fornecedores já nos informaram que a partir de janeiro tem reajuste. A gente até fez pedido, esses dias, para reforçar o estoque, porque vai ter reajuste a partir de janeiro, porque o salário mínimo vai aumentar, porque o dólar está subindo, o dólar está batendo quase 5,70 hoje. Então, não tem muito o que fazer, vai acabar aumentando ainda mais. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau,